E aí pessoal, aqui é o Salviano para mais um vídeo de Duel Links E eu tô aqui no fórum do Reddit, na comunidade do Duel Links E eu tô aqui, pessoal, à procura de alguns decks legais pra trazer pro canal E eu acabei encontrando essa postagem desse carinha chamado BenedictTWL94 Que ele postou que pegou o Rei dos Jogos com o deck de Alien Sim, cara, deck de Alien pegando o Rei dos Jogos em pleno 2019 Eu fiquei bem surpreso, tá? Aqui nesse link ele vai estar mostrando lá o print do deck, beleza? E provando lá sobre o perfil que ele também pegou o Rei dos Jogos, tá ok? Aqui mais para baixo, pessoal, vai ter um feedback bem detalhado Sobre a caminhada dele para pegar o Rei dos Jogos com esse deck, tá? Um feedback bem detalhado, bem legal mesmo, tá ok? Ah, mas tá em inglês Mas é o seguinte, você pode estar traduzindo, tá? Tem aqui, ó, traduzir para português Ou você pode entrar lá no site Google Tradutor E você vai e copia o link aqui, né? E cola lá e você traduz a página instantaneamente, beleza? E cara, o que é que ele resume aqui? Aqui ele fala sobre as cartas que você pode estar substituindo Como é que você faz para jogar melhor com o deck Aqui mais para baixo ele vai estar falando sobre as matchups que ele teve A primeira foi contra Spellbook, Silent Magincia, né? Que é deck de Spellbook em geral Ele fala aqui como enfrentar esse deck e como vencer, tá? E ele fala como foi também para conseguir vencer, né? A próxima aqui vai ser Amazonas Barra Salas Warsman Que seria a Amazona com o Espada Chin Silencioso Ele fala aqui como é que você vai fazer para vencer contra esse deck Blue Eyes também Kuak Meru, que é o novo Cherun, né? Então até contra o Kuak Meru Ele ensina aqui, ele fala como é que você faz para conseguir vencer Masca de Hero e também deck de Stahl, beleza? Então, cara, aqui é um resumão bem detalhado mesmo Como foi a caminhada dele para pegar ele dos jogos E se você clica aqui nesse link, você vai estar vendo lá o deck, tá? Claro que eu não vou mostrar agora Porque assim que eu terminar essa introdução Eu já vou estar apresentando o deck a vocês Eu só quero pedir para você estar deixando o seu like Se inscrever no canal, compartilhar o vídeo Lembrando que abaixo na descrição eu vou deixar o link aqui, tá? Desse posta E também vou estar deixando o link do grupo no Discord e no WhatsApp, tá ok? Então vamos lá ao deck E este aqui é o deck de Alienígena Que é aquele carinha lá do Reddit que pegou o Rio dos Jogos É exatamente essa mesma versão E a habilidade, pessoal, vai ser sacar o destino Essa habilidade funciona da seguinte forma Você pode ativá-la quando você perde 2 mil ou mais de PV E você vai buscar qualquer carta que tenha no seu deck para sua mão Simplesmente qualquer carta Mas você só pode utilizar ela uma vez por duelo Os monstros, dois aqui do Sucerano Alienígena Ele é o boss desse arquétipo dos Alienígena E ele tem um efeito muito bom que é o seguinte Você pode remover dois marcadores A de qualquer lugar do campo Para invocar esse card por invocação especial da sua mão E uma vez por turno você pode colocar um marcador A em cada monstro Com a face para cima que seu oponente controla Dois efeitos muito legais E esse último efeito aqui, pessoal, ele é padrão desse arquétipo, tá? E olha só o que é Se um monstro com um marcador A combater com um monstro do tipo Alienígena Ele perderá 300 de ataque e defesa para cada marcador A durante o cálculo de dano Então isso é padrão, tá? Caso eu não fale esse efeito é porque é padrão Então não precisa estar falando O próximo vai ser o Guerreiro Alienígena Quando esse card for destruído em batalha e enviado para o cemitério Coloque dois marcadores sobre o monstro que o destruiu O próximo vai ser o Telepata Alienígena Uma vez por turno você pode remover o marcador A de um monstro controlado pelo oponente Para destruir um card de magia ou armadilha no campo O próximo, Criança Alienígena, coloque o marcador A em todos os monstros invocados por invocação especial no campo do oponente Então todos esses monstros aqui eu não recomendo estar substituindo Aqui está um equilíbrio bem legal, ele colocou dois de cada um, tá? Então isso ficou um equilíbrio bem legal mesmo Mas é o seguinte, se você realmente quer trocar algum desses monstros Eu recomendo colocar um terceiro do Guerreiro Porque ele é um nível 4 aqui com um ataque bem legal E tem um efeito muito bom de colocar marcadores facilmente Então sim, eu recomendo colocar o terceiro caso você realmente queira Mas dessa forma aqui está bem equilibrado, beleza? E agora vamos falar dos suportes Somente um do Ciclone Cósmico Você paga mil de PV e depois escolhe uma magia e armadilha no campo e bane Lembrando que é uma magia rápida, então você pode até estar setando ela no campo O próximo vai ser o Triângulo Misterioso Destrua um monstro no campo que tenha um marcador A sobre ele Depois você pode invocar um monstro de nível 4 Do tipo Alienígena por invocação especial do deck Mas destrua-o durante sua fase final Essa carta, ela é uma faca de dois gumes, tá? Mas ela é muito boa porque ela é uma magia rápida Então você pode até mesmo estar setando, deixar na sua mão para ativar E o que é... Tipo assim, a forma de utilizar ela, pessoal É ali quando você for meio que tentar se livrar de um monstro do oponente, tá? Que você pode colocar o marcador nele Destruir para trazer um seu do deck Ou até mesmo para você tentar finalizar o duelo, tá? É uma carta muito boa e sim, é bem versátil Mas tem que ter cuidado com ela Próximo, o controlador de inimigos Depois aqui a carta mais legal desse deck, tá? Desse arquétipo dos Alienígenas Com certeza vai ser o aparelho de recombinação de células A Porque olha o efeito dela Escolha um monstro com uma face para cima no campo Envie um monstro do tipo Alienígena do seu deck para o cemitério E se isso acontecer, coloque o marcador A nesse monstro Igual ao nível do monstro que foi enviado Durante a sua fase principal, é certo no turno Que esse card foi enviado para o cemitério Você pode banir esse card do seu cemitério Para adicionar um monstro alienígena do seu deck à mão Então ela tem esses dois efeitos muito legais E o principal, ela é a magia rápida Então é muito boa, pessoal, muito boa E cara, você vai combar ela perfeitamente aqui também Com o Renascimento Poderoso Já já eu vou falar dessa sinergia, beleza? A próxima aqui vai ser a armadura Koretsu, tá? Quando o monstro do oponente declara um ataque Escolha um monstro atacante e o destrua E agora sim, o Renascimento Poderoso O efeito dele é o seguinte, ative esse card E eu escolhi um monstro de nível 4 ou menos No seu cemitério, invoque o alvo por invocação especial E aumente o seu nível em 1 e o ataque à defesa em 100 Então, mano, qual o combo que essa carta tem aqui com essa? Essa daqui envia para o cemitério para colocar marcadores Então, como ela envia um monstro para o cemitério Você pode estar aqui invocando ele através dessa carta Claro que tem que ter esse mesmo efeito que pede aqui Nível 4, tá, pessoal? Então, é muito forte essa sinergia E o que eu tenho que falar a vocês é que Se você quiser tirar a armadura Koretsu E está colocando a segunda do Renascimento Poderoso Vai ser bem-vinda no deck, tá? Não tem problema Para mim, eu mesmo colocava uma segunda dessa carta, tá? E tirava essa Mas como eu tenho que deixar o deck igual O deck do cara que pegou os dois jogos Eu vou utilizá-lo assim, beleza? E a última carta aqui, pessoal Vai ser a parede da disrupção E para você que pergunta muito Por que você não mostra onde pega as cartas? Cara, vou mostrar aqui agora, tá? Como obter E você vai ver aqui, ó Essa carta você pega no pack Abyss Encounter, tá? Então, todas essas cartas de alienígena Você pega nesse pack Abyss Encounter, beleza? Então, para você que pergunta Você pega no pack Abyss Encounter Até mesmo aqui, ó Os suportes, tá? Até os suportes vai ser nela Eu vou até mostrar aqui, ó Tá vendo, ó? Então, todas essas cartas de alienígena em geral Vai ser nessa carta Onde pega aqui a armadura Koretsu, tá? Então, olha só onde ele vai pegar Aqui no Black Storm Rinsing Onde é que eu consigo pegar aqui O Renascimento Poderoso Você vai estar pegando aqui no Blade of Spirits, tá? Que é a minibox E, mano, o restante aqui eu acho que vocês já sabem, né? Disrupção, Controla dos Inmigos Eu só estou mostrando aqui as cartas Que são menos conhecidas, assim, geral, tá? Que vocês vão poder obter elas, beleza? E, pessoal, é o seguinte Eu não tenho nenhuma replay salva desse deck Então eu vou estar duelando com ele ao vivo lá na ranqueada, beleza? Vamos ver se vai dar bom E vamos ao nosso primeiro duelo versus Arcana E, cara, Arcana sem estar utilizando carta na manga Hum, estranho, hein? Mas, beleza, tá? Cara, essa mão aqui não está tão legal Porque o monstro que veio Não é tão bom para a mão inicial Tipo... Esse monstro aqui não é tão legal, não, tá? Mas, beleza Em questão de suporte, a mão veio bem legal, tá? Veio aqui tanto o aparelho Veio também o triângulo e também o controle Espero pegar um monstro agora, né? Nessa próxima compra E seja um monstro De nível 4 ou menos, tá? Que eu consigo invocar sem muitos problemas Eu quero ver o deck desse cara, mano Arcana sem carta na manga É bem estranho, tá? Mas, beleza Desceu um monstro E desceu também um suporte Telepata Telepata é já legal É um início É um início, tá? É um início E, cara, eu vou atacar Não sei qual deck do cara Mas eu vou atacar Não deu delay Mas... É estranho É estranho Vou descer... Eu acho que eu vou descer tudo, tá, pessoal? Vou descer tudo Descer tudo aqui No meu campinho E... Vou atacar, mano Vamos atacar Vamos ver o deck desse cara Vamos lá Vamos descobrir aqui Será que ele vai deixar... Parei da desrupção Hum... Então ele não quer que esse monstro Seja destruído, né? Cara, mago da... Mano, olha o meme Olha o meme Continuar atacar? Hum... Não Não vou continuar atacar, não Deixar assim Beleza, tá? O cara conseguiu descer O mago da ilusão negra Que é tratado como mago negro É interessante 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 Durante o seu turno Você pode ativar Você pode ativar Ó, mano Bem interessante, tá? Ele não quis atacar, mano É estranho É estranho O cara não quis atacar, cara É bem... Mano Eu acho que eu... Mano, eu fiz uma burrice Eu devia ter ativado aqui o aparelho É... Quando faltasse ali Quando... No final da fase lá Tá? Aqui eu já consegui invocar aqui o Sucerano E... Mano, eu acho que eu vou tá... Pera aí, pera aí Calma, calma, pessoal Calma Ele não tá sendo agressivo? Então eu não vou ser agressivo Não, tá? Eu só espero que aqui não seja Uma segunda parte dessa opção Porque se for... Mano, vai ser trágico Canádia Canádia não é ruim Tá? Canádia não é ruim Tão... 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 Pera aí Ah... Eu consigo invocar meu Sucerano Eu acho que eu vou fazer isso Vou fazer isso, tá, pessoal? Calma em você Vou jogar... Calma Cara, dá pra eu fazer aqui um esquema louco Não sei se dá pra eu ganhar aqui nesse turno Vamos jogar aqui o Criança Vamos jogar o Criança Vamos jogar o Criança Vamos jogar o Criança Só que... Eu não sei o que eu faço aqui, mano Eu não sei Vamos só... Invocar, tá? Vamos só invocar Vamos só invocar Ahn... Não Só ativa mesmo Ó, dá pra ativar aqui o Triângulo Mas... Eu acho que eu vou só atacar Mano, o que é que dá pra eu fazer aqui Pra eu ganhar nesse turno, cara? O que é que dá pra eu fazer, velho? Pô, mano Pessoal, eu não tô vendo jogadas muito legais, não Tipo, eu sei que dá pra ativar o Triângulo Mas, assim Eu vou ter que destruir o monstro dele Pra invocar o outro Mas como é que eu vou invocar Se a minha zona tá cheia? É isso que eu tô querendo saber, mano Então... Eu não sei como é que eu vou usar o Triângulo, não, tá? O controle O controle eu podia dar isso como tributo Ou até mesmo esse Pra pegar esse monstro, né? Colocar em posição de ataque Cara, eu acho que dá pra finalizar Eu vou fazer isso Vou fazer isso Dependendo É, eu acho que dá pra finalizar, tá, pessoal? Vamos fazer isso aqui Vamos Eu acho que eu tenho uma jogada aqui Que pode dar bom Deixa eu tributar você Tá? Eu acho que tem uma jogada aqui que dá Dá pra fazer alguma coisa, mano Então, vamos atacar Eu acho que dá sim pra eu finalizar Então, é o seguinte Eu vou estar atacando com você Vamos ver Eu acho que dá pra finalizar, mano Eu tenho uma... Boa! Consegui destruir Então, eu acho que dá pra finalizar Então, vamos atacar Ok? Vamos atacar Vamos atacar também E aqui, cara Eu acho que dá pra finalizar Eu vou destruir o monstro dele, tá? E vou estar aqui... Isso Invocando Invocar você E finalizo, cara Olha só, mano Consegui aqui descobrir a jogada Pra ganhar nesse turno Eu não vou mentir, não Eu ia só descer o Sucerano e atacar, pessoal Mas Acabei aqui, né Desenvolvendo uma jogada Que dá pra finalizar nesse turno E tá aí Consegui vencer Mas vamos ao próximo Vamos ao segundo duelo Agora versus um Jesse Mano, só veio monstro Pô, mano Aí Konami Cara, aí você não quer que eu ganhe, né Konami Porque, mano O deck já tem pouco monstro Se eu não me engano É só oito Aí você me manda Quatro desses oito na mão, cara Veio a metade dos monstros na minha mão Pô, Konami Caramba, cara Olha isso Olha isso É triste, mano É triste, é triste Mas vamos ver, né Ainda bem que eu ainda iniciei pelo segundo Então eu posso estar buscando ali Um suporte na próxima E o cara tá com um deck aí, mano De, eu acho que, Mago Silenciosa, tá Eu acho que é Isso É sim Queimadura Vai ser chato Vai ser chato Vai ser bem chato E apesar que eu não peguei suporte Porque se eu tivesse pegado ali Uma Amarradura Koretsu Para ir da disrupção Seria bem interessante Tá Mas Fazer o que, né Enquanto o cara pega uma mão muito boa Eu pego uma mão bem Bichada Porque essa mão aqui Ela não tá legal não Vai subindo dois monstros ali Dois suportes Aí estaria legal Triângulo Triângulo também não vai ser boa Porque mesmo que eu ataque E mesmo que eu ataque E consiga colocar marcadores Se eu for ativar Ele vai negar Então Tá complicado pra caramba Isso aqui, cara É complicado pra caramba Cara Nossa, mano Eu vou Vou fazer isso Eu vou destruir o monstro dele Eu sei que o que vai vir lá Level 8 Ele é imune à magia Isso vai me complicar muito, cara Muito Vai complicar muito Minha vida Só que assim Ele vai destruir Vai colocar marcadores Se eu conseguir descer aqui O Sucerani E colocar mais marcadores Eu acho que dá pra eu Tentar destruir esse monstro Vai ser difícil, tá? Vai ser difícil Eu tô aqui sem muito ânimo Eu sei que esse duelo aqui Se eu vencer Vai ser por muita sorte Porque A minha mão já foi um azar enorme E Beleza Desceu baixado Vai descer outro maga, mano? Que isso, velho O cara pegou a mão Não, não desceu E também não quis atacar Beleza Coloquei medo no cara Ao menos isso Pelo menos, né? Vou descer o segundo Vou descer o segundo Vamos descer o segundo Não vou descer agora você, não Porque Acho que agora não, né? Tentar ver Aqui deve ser um Isso Já suspeitava Beleza Ele só tem um agora, né? Que é o que ele vai buscar Não, não tem Peraí Como é que tá o cemitério desse cara? Deixa eu ver aqui Nossa, ele já tá com uns três no cemitério, mano Eu nem tinha visto isso É o seguinte Eu posso dar Crash Ele vai ficar com dois marcadores, tá? E na próxima eu consigo descer ali O meu sucerano Colocar marcadores Eu faço Não, não vou fazer agora não, tá? Vamos esperar, pessoal Vamos esperar Tá de boa O cara também não tá O cara tá com medo Do meu dois suporte Então Isso pode me fazer Ganhar algum tempo aqui Pra pegar cartas melhores E, assim, se ele descer O segundo maga ali, né? O silencioso lá Vai ser complicado Porque ele pode tá Ó, só passou o turno Então Isso é bom Isso é bem legal Essa carta aqui Eu posso tá ativando Em um dos meus monstros, tá, pessoal? Porque Eu não vou ativar no monstro dele Porque ele é imune à magia Esse duelo dá pra eu ganhar sim Agora eu quero ver aqui Qual é a jogada que eu tenho que fazer Pra conseguir vencer esse duelo, mano Você pode remover Dois marcadores Cara, eu acho que eu vou fazer o seguinte Eu vou ativar aqui Um aparelho Vou colocar em um desses monstros meu Vou invocar o meu sucerano E... É isso Eu acho que eu vou dar crash Deve dar bom, pessoal Deve dar bom Deve dar bom, tá? Deve dar bom isso aqui A criança Não, eu vou jogar o telepata Porque... Porque a criança Ela é legal Vai ser um monstro legal Porque ele vai com a invocação especial Então... Dá pra eu fazer algumas coisinhas Aqui eu acho que dá pra eu destruir Já esse monstro Não sei Depende dos cálculos aí, tá? Eu não sou bom de matemática Mas... Eu vou colocar o marcador No monstro dele Se eu destruir Se eu der crash E crash nesse Vai colocar Cada um vai colocar Mais dois No total dá cinco, cara E... Mano Eu tenho que fazer uma matemática Rápido aqui Eu volto já Então é o seguinte, pessoal Eu fiz um cálculo aqui E esse aqui Ele vai tirar Ele vai colocar dois marcadores Que daria seiscentos No total de perca De ataque Esse outro Eu vou colocar mais dois Daria um total também De mais seiscentos Seiscentos com seiscentos Dá mil duzentos Com mais trezentos Aqui, mil e quinhentos Mil e quinhentos Menos três mil e quinhentos Vai dar dois mil Eu acho que é isso, né? Posso ter falado merda Então... Eu acho que vai dar bom Eu acho que vai dar bom, tá? Vamos dar crash Beleza Deu crash Aumentou aqui mais dois Vamos dar crash novamente Tá, pessoal? Não, não deu Caramba, mano Porra Meus cálculos É show de bola, hein, mano Meu cálculo É uma merda, mano É simplesmente Uma merda E dá pra finalizar, pessoal Dá pra finalizar Eu fiz o cálculo aqui Mó merda Mas... Deu pra finalizar De qualquer forma, tá? E vamos lá Vamos invocar aqui A criança De 1600 E, cara É isso Consegui ganhar, mano Consegui ganhar Apesar de ter uma mão muito ruim Do início, pessoal Consegui virar o jogo ainda Tá vendo aí, mano? O deck tá legal, cara O deck free to play aí Conseguindo ganhar de metas Muito bom, tá? Eu não sei se essa matemática minha Tava certa aí, pessoal Mas... Consegui vencer O que é o que importa, né? Então... É isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like Inscreva-se no canal E até a próxima E até a próxima